Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e já deixa bastante like, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E eu vou começar mais um vlog pra vocês. Gente, agora é a noite e eu tô aqui na casa da minha mãe. É sexta-feira, aí eu e o Pedro tamo comendo aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque a gente tá comendo. A Yasmin acabou de tomar um mingauzinho dela. O vovô também tá comendo. O vovô comer um pouquinho. O vovô é salgado, né? Esse é de calabresa com queijo e o outro é de carne. Delícia! O Pedro tá comendo bolo e eu tô comendo bolo. O Vereza Lanches, aqui na Edson Marcinho, tem 169. É? Já tá parecido. Ah, eu tô mostrando o Pedro comendo. Meu Deus do céu! O paraíso é pra ter esse café. Ó, aí o meu aqui é salgado e o bolo mole. Bom, viu? O bolo mole, Pedro. É? Tu provou, não? Prova! Tô muito confiante nesse bolo, não, porque acho que tá muito mole. Por isso que é bom. Come, Pedro! Ah, se não é minha cama, não, por favor, viu, Pedrinho? Eita, meu filho, claro que o meu bolo todo ainda é da mamãe. E aqui na minha casa a gente tá lá, zona, porque eu não fiz nada hoje. Porque eu tô muito desanimada. E eu acho que o que me deixou desanimada é porque às vezes eu sinto, né, que eu não dou conta, gente. Eu sei que a gente, né, ninguém é perfeito e a gente não é só um super-heróis. Todo dia a gente tem o nosso dia de dificuldade. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá. Só que, tipo, hoje eu tô me sentindo muito mal, sabe? Porque eu fico achando que eu não vou dar conta de ser uma boa mãe pros meus filhos. Que eu não cuido deles como deveria. Porque às vezes eu não consigo, gente, cuidar. Porque a Yasmin, ela depende muito de mim, né? Aí às vezes eu não consigo cuidar da Yasmin, cuidar da casa, deixar minha casa todo dia impecável. Eu queria muito, sabe? Mas eu não consigo. Aí quando eu fico, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E tudo que eu quero, eu fico muito frustrada, gente. Eu sei que isso é, que não pode ser assim, mas eu fico. Isso acaba comigo aí. Hoje eu tô bem assim, sabe? Agora é a noitinha. Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá minha casa. Tá muito, umas umas, sabe? Mas vai dar tudo certo. Eu tenho que parar, pedir a Deus pra me acalmar. Vai dar tudo certo, né, amor? E é isso aí. Agora eu vou, gente, tentar dar uma geral aqui. Já banhei a Yasmin, já tá tudo, tá tudo abanhadinha. Aí eu vou dar um, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Vou ver se eu consigo. Dá pelo menos uma geral agora, né? A noite. Aqui tem louco pra mim guardar. Ali no chão tem lixo. Tem louco ali pra mim lavar, gente. Ali é a minha cuscuzeira que eu tava tirando o adesivo. Aí eu tenho que arrumar ali debaixo da pia, que também tá uma zona. E aqui no chão, gente. Tem um tapete, tá tudo bagunçado, que o Pedro bagunçou. Ali tem roupa pra mim guardar. Aqui na parte do lado sempre tá assim, mas o que me incomoda mesmo é essa parte aqui. Aí ali no quarto... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó, tá a cama do Pedro bagunçada. Ali na minha... Eu troquei agora esse pano da cama. Até que não tá tão bagunçado, mas eu tenho que arrumar aqui a cama do Pedro. E é isso. Gente, o last year tá ligonhazinho. Aí eu vou mostrar que tá cheio de novidades, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um conjuntinho de xícaras que eu comprei na Havon. Gente, a coisa mais linda. Aí deixa eu mostrar que aqui é os pires, né. E aqui é a xícara. Gente, eu achava que a xícara era pequenininha, mas não é, gente. Eu achei bem grande. Ó, são lindas aí. Bem quatro. Aí eu não sei onde que eu vou pôr. Vou ver se... Eu acho elas bem pesadinhas pra me colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Ah, eu não sei, gente. Se eu ponho aí... Vocês me digam, me dêem ideias. Se eu ponho aqui mesmo. Ou sei lá, se eu boto em algum outro lugar. Porque eu acho que ia ficar bonitinho, né. Se eu colocasse ali. Aí os pires eu colocarei aqui nesse lugar, né. Não sei. Aí eu vou pensar ainda como é que eu vou fazer. Ó, gente. Aí hoje eu fui na feira e comprei esse tapetinho aqui. Aí vem mais dois, vem três desse tamanho e um grande. Aí foi vinte reais. Vou mostrar aqui os outros. Ó, gente. Tá aqui os outros. Vem um grande, que é a passadeira, eu acho que chama, né. Aqui, ó. Grande ele. Dá pra botar na filha. E vem mais dois daquele tamanho. Esse. E o outro aqui de baixo. Aí são três pequenos e um grandão. Ó, gente. Eu lavei todas as louças. E limpei o fogão. Aí amanhã eu termino aquele siftar ali. Foi porque eu limpei o fogão, gente. Com ele eu amei. E amanhã eu arrumo mais. Aí eu tô morrendo só, não vou dormir. Aí as minhas dormiam, vou aproveitar pra dormir também. Oi, gente. Eu já acordei aqui. Aí hoje eu vou mostrar a minha cuscuzera. Eu molhei aqui o cuscuz, né. Pra eu me fazer cuscuz. Aí, gente. Eu vou tomar banho. Vou ajeitar as coisas por aqui. E daqui a pouco eu vou lá pra mãe. Por causa que eu coloquei meu manequim. Gente, eu nem falei pra vocês. Mas eu ganhei o manequim do Laércio, né. Pra colocar as roupas e tal. Aí eu coloquei lá na mãe. Porque lá na mãe já tem a lojinha dela. E a casa da minha mãe é na esquina. Lá dá mais visibilidade. Pra as pessoas verem as roupas, né. Aí eu deixei lá. Aí quando eu terminar de fazer as coisas aqui em casa. Eu vou pra lá. Porque tem uma menina que quer comprar uma roupa aí. Eu vou pra lá, gente. Aí vai dar certo. Mas eu acho que... Eu molhei aqui o cuscuz. Mas eu acho que precisa molhar mais um pouquinho. Porque... Tá um pouco seco. Ó, gente. Eu molhei aqui o cuscuz. Vou deixar só um pouquinho aqui pra ele... Ixi, né. A Yasmin já tá aqui, gente. Comigo. A cara dessa sanhadinha. Acordou já. Meu amor. Os dois. A gente também já acordou. Ela tá olhando pro pé. Yasmin, meu amor. Já acordou. Lá está aqui. Só tem um café. Gente, olha aqui. O que é que o Lácio vai comer? Cuscuz. Café e manteiga. Minha mãe inteira. Meu Deus, gente. Né? Gente, e o Pedro come com café, ó. Café e leite. Cuscuz dele. O Pedro é igual o pai dele. Não tem o que tirar. Gosto dessas arrumações. Eu só não gosto de mamão. Eu só não gosto de mamão, né? Papai. Papai. Mamão. Pronto, gente. Já arrumei aqui o quarto, né? Pra mim ir lá pra mãe. Pra quando eu chegar não tá nenhuma bagunça aqui em cima da cama. Porque eu pensei, gente, numa coisa pra me deixar com fadiga. É a cama desarrumada. Um monte de coisa. Aí me incomoda demais. Aí eu já arrumei aqui. Aí agora eu vou lá pra mãe. Eu acho que a Yasmin tá dormindo com o pai dela. Porque ela tá muito caladinha. Gente, já cheguei aqui na mãe. E a Yasmin tá dormindo. Aí eu vou mostrar pra vocês o meu manequim. Olha, gente. Quem acordou? Foi uma princesa chamada Yasmin. Ai, gente. Eu amasso demais. Porque é muito gostosa. Eu tava esperando ela acordar, gente. Pra não poder ir lá fora. Porque eu tenho medo. Ela se emborra já. Se vira. Faz tudo na cama. Ó, vendo? Eu tenho medo de deixar ela sozinha. E ela cair. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ela olhando no celular. Vou mostrar pra vocês o manequim. O que é, mamãe? Meu, gostosa. Vou pegar o celular, mamãe. Ó, gente. Tá aqui esse manequim aqui. Que o Lais comprou. Aí eu botei aqui na mãe. Que a mãe já tem a lojinha dela. E ela mora na esquina. É mais visível. Pra as pessoas verem. Gente, o Pedrinho tá fazendo trabalho da escola. O papai dele que tá ensinando. Faltam cinco castões. Quer dizer, cinco castões não. Cinco folhas. E essa daqui, ó. Eita, mãe. Vai, foda. E a Yasmin estamos aqui. E a Yasmin já tomou sua sopinha todinha. Gente, ó. Opa, mamãe. Erva doce. Ela tá comendo bem que sofre. Alequim. Alequim. Peroba. 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 Gente, eu queria pedir pra vocês uma ajuda. Gente, assiste meus vídeos até o final. Pra ajudar nas horas. Não, pai. Nas quatro mil horas. Mesmo que vocês não queiram assistir. Vocês colocam o vídeo pra rodar, gente. Que já me ajuda bastante, tá bom? É. Deixa eu mostrar ali o Davi, ó. Que ali é o Davi, gente. Ele é meu primo. Lindo de... Lindo que sofre. Olha a cara dele. É filho do meu tio. É que a Yasmin está bem pertinho. Aqui no quintal da minha mãe. Na peleja. No quintal da minha avó, né? Na peleja é pra mim fazer a sua neném dormir. Ela tá morrendo de sono, gente. Mas não dorme. Olha a cara. Olha a cara. Eu tenho que pegar o celular, gente. Mulher, vai dormir. Mulher, vai dormir. É linda, né, gente? Eu tenho uma beijiga. Ela tá morrendo de sono, mas não dorme. Aí aqui tem menos gente, né? Aí eu vou ver se eu consigo fazer ela dormir. Mas ela olha pra tudo, gente. Atrás de boleto. Tudo chama a atenção dela agora. O jeito dela. E assim, mulher. É uma beça. De Deus. Vou esconder o celular dela, senão não vai querer ficar vendo. Gente, o vídeo é assim, ó. Tem cinco páginas. Dessa daqui ainda. E essa daqui é a de matemática. E eu vou ensinar vocês a fazer isso bem rápido. Só fica olhando. Faz silêncio. Não quer se bater para olhar não. Tá bom. Meia dúzia. Meia dúzia. Isso, mas eu não sei nada. Tô toado. Olha aqui. Tô toado. Tô toado. Tô toado. Tô toado. Olha gente, eu comprei essas duas coisinhas aqui na farmácia Comprei uma estogênica da Yasmin Tá acabando, eu comprei logo da lata grande Foi R$41,19 E comprei esse lencinho aqui também da Hugs Foi R$14,23 Ele foi mais caro, né? Bem mais caro do que o normal Porque foi na farmácia, gente E essa farmácia que eu comprei não é tão barata as coisas Esse aqui, verdinho, eu não usei Vou testar pela primeira vez Gente, eu tô toda aqui assanhada Que eu tava deitada agora é 11h23, eu acho E eu tava deitada, tava morrendo de preguiça Na verdade era cansaço, né? Aí eu me levantei agora e a Yasmin tá dormindo Aí, gente, eu vou ver se eu arrumo aqui Pelo menos a cozinha pra quando for amanhã Domingo, aí já tá tudo Pelo menos a cozinha tá arrumada, né? Aí tem umas louças pra me lavar E eu vou tentar limpar aqui também embaixo da pia, gente Pra organizar os meus produtinhos de limpeza, né? Vou tentar fazer isso Mas pelo menos eu quero deixar tudo limpo já Pelo menos a cozinha Oi gente montei aqui minha fruteirinha eu vou pôr aqui de baixo com os produtos de limpeza aqui agora eu vou organizar tudo bem direitinho E aí Oi gente vou mostrar para vocês agora como ficou eu fiz assim coloquei aqui né a fruteirinha aí aqui embaixo eu coloquei mais amaciante e coloquei um limpol ali até gente aí aqui eu coloquei o sabão da Yasmin coloquei um desinfetante para limpar o piso aí aqui coloquei aquele desinfetante que eu amo né ele é um pouquinho de sabão que você tem e aqui em cima eu coloquei o veja e o sif que limpa a mesa um fogão né aí ali aquilo ali é um desinfetante é detergente que lá esse comprou domingo dele aí ele vende dois litros aqui é desinfetante e aqui é um rastinho de sabão líquido aí deixa eu mostrar para vocês do outro lado ó gente é aqui desse lado eu coloquei minha lixeirinha e aqui eu coloquei organizado que eu coloquei meus tapetes aqui gente não repara na parede nem no cano é porque aqui a casa é antiga e aqui é tinta suja de tinta essas coisas aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui minha lixeirinha né aí aqui é um organizado que eu comprei eu coloquei meus tapetes aqui organizadozinho já que eu tenho um pouco desculpa gente tá escuro mas é já que eu tenho um pouco tapete aí eu coloquei aqui dentro aí ela tem a travazinha bem direitinho aí trava aqui e tudo rosa ficou bem organizado eu vou super amei pois é gente ficou daquele jeito eu gostei ficou bem organizado aí eu vou encerrar o vídeo por aqui eu já lavei as louças que tinha só tô deixando aqui para escorrer quando for amanhã eu guardo e amanhã vou fazer um vídeo para vocês um vídeo diferente aí agora eu vou tomar meu banho e vou dormir gente que pelo menos eu já deixei as louças Ok a gente tá quase batendo os mil inscritos eu tô muito feliz muito agradecida obrigada a todo mundo gente ai só tem a agradecer então se você não é inscrito já se você não é inscrito se inscreve no botão vermelho que tem aqui embaixo deixa bastante like para ajudar na divulgação do vídeo tá bom então espero que vocês tenham gostado que Deus abençoe e até o próximo vídeo